É africana, é negritude, grande virtude, grande valor Cidadão de boa conduta, que vai pra luta, seja onde for É africana, é negritude, grande virtude, grande valor Cidadão de boa conduta, que vai pra luta, seja onde for Olha Dalmaí, lutando por justiça e igualdade Pela beleza da diversidade, para que se respeitem em tom maior Olha Dalmaí, africanicamente paraíba Com sua negritude caraíba, fazendo essa cidade bem melhor 13.880, 13.880 Dalma Oliveira, é PT para valer Nele a corda, não se arrebentar 13.880 13.880 Dalma Oliveira, é PT para valer Nele a corda, não se arrebentar É africana, é negritude, grande virtude, grande valor Cidadão de boa conduta, que vai pra luta, seja onde for É africana, é africana, é negritude, grande virtude, grande valor Cidadão de boa conduta, que vai pra luta, seja onde for Olha Dalmaí, lutando por justiça e igualdade Pela beleza da diversidade, para que se respeitem em tom maior Olha Dalmaí, africanicamente paraíba Com sua negritude caraíba, fazendo essa cidade bem melhor 13.880 13.880 Dalma Oliveira, é PT para valer Nele a corda, não se arrebentar 13.880 13.880 Dalma Oliveira, é PT para valer Nele a corda, não se arrebentar